olá olá pessoal beleza tudo bem tudo certo chegando aqui no canal olha só eu sou osmar cola e de cara eu já quero convidar você a se inscrever clica aí embaixo já se inscreve no canal se você gosta de marketing digital automações renda extra algum desses assuntos aqui se você gosta já clica e se inscreve porque toda semana tem vários vídeos muito interessantes tá já convido também você depois do vídeo claro fazer um tour em todos os vídeos que eu tenho aqui tá lá no finalzinho vou deixar no card aqui em cima para você assistir vários vídeos tá olha só o vídeo de hoje eu quero falar para você que é faz anúncios pagos na internet trabalha com marketing digital e talvez precise de algum auxílio aí de forma gratuita coisa boa é você conversar diretamente com o pessoal da meta tá os os estrategistas que a meta tem e oferece sim esse trabalho para você que faz anúncios claro que tem aí algumas especificações que a meta exige né por exemplo tem que ser contas antigas tem que ter o x-valor que tu gaste de orçamento para que você tenha direito a ter um especialista direto da meta que vai te dar suporte vai te dar você vai poder agendar consultorias com ele semanalmente ele vai ter auxiliar nas suas campanhas indicando melhorias a para que você consiga ter sucesso e claro assim investir mais na meta e por isso eles colocam aí esses especialistas para que o que auxilie você até resultados tá então se você tá cansado aí de fazer cursos também pessoal logo logo a gente tá lançando um curso aqui tá o método subindo vendas então se você tem interesse aí querer já de vez direto ao ponto de uma forma bem simples direta e prática aprender a vender na internet e o mais importante que não adianta aprender a vender na internet e não ter produto então aqui a gente vai fazer um método vamos criar um método subindo vendas aonde você vai aprender a vender usando os anúncios pagos e também a gente vai fornecer alguns produtos já validados produtos que a gente vende e a gente vai ceder para você com página de venda cópia imagem tudo bonito tá então é só você pegar replicar fazer algumas alterações que no curso a gente vai falar a gente vai falar e aí você vai começar a vender aí direto tá aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link aonde você entra num grupo dicas de marketing digital lá dentro é que a gente vai começar a passar as informações do curso e tudo mais então entra lá vai na descrição já acessa bom agora você já se inscreveu passei todas as informações que eu preciso aqui para você eu vou para a tela mostrar qual que é o link também vou deixar esse link aqui aqui para facilitar para você ali na descrição para você já clicar e ver se você está apto a ter um especialista meta para você para te auxiliar nas suas contas ou não tá você precisa entrar nesse site clicar no link que eu vou deixar para você se clica lá se você tiver aí os requisitos a gente tem caixa seus requisitos com a meta com as exigências dele você já vai ter acesso aí a gente fazer um agendamento já na hora ou agendar para um outro dia com isso direto com especialista caso não você vai ver na tela também aqui bom vamos lá é muito bem pessoal olha só estou com o site aqui aberto esse link aqui você pode estar copiando aqui também mas eu vou facilitar toda a tua vida aí colocando ele na descrição do vídeo tá para facilitar você só vai lá clica já que tu vai entrar no grupo né de dicas de marketing digital para receber informações sobre o curso método subindo vendas então vou deixar aqui na descrição para você já clica e vai vai entrar nessa parte aqui você vai acessar essa página direto aqui ó melhora o desempenho dos seus dos anúncios da sua empresa especialistas meta então aqui você tá dá quer dar uma olhada se pode assistir um vídeozinho aqui de um minuto e quatro aqui a tarde ó otimiza os resultados seus anúncios até bom para você já aprender tem muitas coisas interessantes aqui aqui você já consegue ver como começar como anunciar aqui também é praticamente um curso que a meta oferece para você de graça tá ó você pode ver aqui ó anúncios facebook anúncios no instagram se você quiser aprender desempenho dos anúncios introdução né aprender aulas grátis aqui ó pessoal começar o curso aqui a meta mesmo deste deixa para você um curso gratuito certificação na meta olha é legal tá em site sobre marketing e notícias de negócio você quiser acompanhar e também tem aqui o suporte tá suporte agenciar contas publicar conteúdo tem tudo aqui tá então a suporte de central de ajuda para empresa e obter suporte para você então aqui ó já fica mais uma dica legal para você aí já que tá vendo o vídeo como você também consegue suporte direto com a meta tá mas voltando aqui aqui pessoal voltando aqui ó tá vou sair aqui a gente você para você saber se você tem ou não tem direito a ter um especialista especialmente somente para você você vai clicar aqui ó começar agora vai rolar aqui embaixo e aqui ó comece ó conheça os especialistas meta tá então aqui tem vários tipos de especialistas ó especialista em marketing da meta né ó maximize os resultados da sua empresa com estratégias de publicidade e personalizadas então agendar uma ligação você vai clicar aqui e vai agendar uma ligação tá a lembrando também uma informação importante às vezes a tem momentos que você clica aqui para agendar tá dias que você não está apto a ter então você atualiza fecha volta em outro momento porque às vezes é não sei porquê mas isso acontece em outro momento você vai clicar aqui em agendar assim vai aparecer o botão para tu agendar lá claro se você tiver apto a a ter esse suporte aqui tá então continuando especialista técnico em meta então aqui ó receba ajuda prática como pixel API de conversão catálogo de produtos então aqui ó tá eles estão estão separando os suportes que você vai ter aqui você pode ter um especialista da meta para auxiliar nas suas campanhas e anúncios aqui é um especialista da meta para ver a tua parte técnica como ajudar no teu pixel instalar API de conversão os catálogos de produtos soluções e mensurações como já diz aqui tá especialista em criativos da meta então aqui é um especialista em criativo como já diz tá em vídeos criativos e tal e aqui especialista em mensuração da meta ó novidades tá execute teste de mensuração análise de resultado ele vai te ajudar a fazer testes na sua campanha tá vamos ver aqui então aqui embaixo você já tem aqui também perguntas aqui ó as consultorias são pagas já vai ter aqui todas as respostas aqui ó tá tem alguma dúvida para entender melhor ó todas consultorias com especialistas são gratuitas você recebe cobrança apenas pelas campanhas de anúncios claro as campanhas você já paga né então mas as consultorias como já diz aqui são gratuitas tá então aqui ó é qualquer pessoa pode fazer parceria tenho perguntas e-mails tal como um especialista em marketing meta pode me ajudar com todas as suas dúvidas vão estar aqui ó tá como como consigo suporte para anúncio essa esse site aqui ele é fundamental para você ter aí tá então suponhamos aqui o que você quer um especialista meta você vai clicar aqui ó agendar uma ligação e vamos ver o que vai dar aqui neste momento aqui ó hoje não hoje é domingo ontem então aqui já diz aqui ó osma agradecemos seu interesse no momento esse programa não é oferecido a todos os anunciantes mas estamos trabalhando para expandir a sua disponibilidade no futuro confira outros recursos então nesse momento aqui ele não tá disponível aqui para mim tá não tá aqui disponível para mim para você se você tiver ele vai já aparecer aqui ó um botão aqui embaixo para você agendar vai pedir porque você quer uma ligação agora ou se você deseja agendar um horário com um especialista na meta aí você vai ter essas opções como eu falei é se aparecer para você isso aqui tenta em outro momento tenta volta atualiza porque às vezes isso realmente acontece tá então deixa eu ver aqui tá realmente isso aí acontece tá é muito normal então já passei já tive esses problemas aqui mas é isso mesmo você tem que tentar aí tá então é dessa forma aqui tá que você vai fazer o teste vai conferir aí se você tem ou não direito a ter aí um especialista meta somente para ti tá muito bem muito bem então pessoal espero ter ajudado você com essa dica lembrando e reforçando os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo reforço também para você quer continuar a ver vídeos marketing digital aí para você aumentar suas vendas aumentar termos estratégia legal clica e se inscreve no canal também tá quero agradecer então você que ficou assistindo o vídeo até agora e aguarda você já como inscrito até os próximos vídeos tá bom grande abraço e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí